O Rio Grande do Norte Essa força jovem que está a crescer Já luta pelo povo e pode acreditar É Alisson Bezerra que eu quero pra mudar Eu acredito na mudança Acredito na mudança Também luto pelo sonho, sei que o RN alcança Eu acredito na mudança Acredito na mudança Aí vem algo novo para o povo potiguar É Alisson Bezerra Mas por que não mataram meus sonhos? Não mataram minha esperança? E não mataram minha vontade de mudança? Que eu estou aqui rodando todo o estado E nós falamos o que Deus quiser Vocês e vocês O negócio vai mudar Alisson Bezerra 77677 Deputado Estadual